Olá, meu nome é Gina Tamburrino e eu estou aqui para apresentar a vocês, muito brevemente, o módulo de Antonino Ferro, que será oferecido por mim no curso de Aperfeiçoamento em Psicanálise Contemporânea do Instituto Nebulosa Marginal. Bom, Ferro é um autor italiano, reconhecido por ter desenvolvido um pensamento clínico a partir dos desenvolvimentos do casal Baranger, Willi e Madeleine Baranger, sobre o conceito de campo analítico e dos desenvolvimentos de Bion sobre o funcionamento da mente do analista em sessão. Sob essa ótica, o analista está invariavelmente implicado nos acontecimentos do campo e, portanto, como diz Ferro, ele não pode ser considerado um enviado da ONU numa zona de conflito onde sua posição é neutra. Bom, é isso e eu espero vê-los logo mais. Um abraço!